Música Delegacia Regional de Ibacabau, noite de domingo E mais uma ocorrência sendo registrada aqui pela nossa equipe da TV Difusora Aonde agora há pouco a equipe do Esquadrão Águia Com o apoio aí da Rádio Patrulha, apresentou o Elenilson Souza De acordo com informações, o Elenilson teria se envolvido em um acidente ali no Terra do Sol E ainda teria tentado contra a vida de uma pessoa Você acompanha aqui essa motocicleta do Elenilson, né? Essa aqui é a moto, uma start que foi aí apreendida por parte do Esquadrão Águia A informação que chegou para a nossa equipe é que o Elenilson teria colidido em uma motocicleta O dono da motocicleta que ele colidiu, que é o Rafael, teria ido reclamar lá para o Elenilson E o Elenilson partiu para cima, né? Com um facão E quase tirou a vida do Rafael E a nossa equipe acompanhou o momento que ele foi apresentado aqui na delegacia E os detalhes você acompanha tudo a partir de agora Música O que foi lá isso aí, rapaz, hein? O que foi que aconteceu? Só tentou contra a vida lá do cidadão Tentou matar o Rafael, foi isso? Procede essa informação? Diz que teve um acidente lá O acidente foi? Diz que depois tu ficou ameaçando o Rafael de morte, é verdade? Ameacei não Então o que foi? E esse facão aí? Como é teu nome? Essa bola é tu? Vamos acompanhar toda essa situação Como é que foi lá o acidente? Fala de boa aí, vai Só teve um acidente, né? Tu não teve ameaça de morte, não? A informação que tu teria ameaçado o Rafael de morte, é verdade? Ameaçar não, eu corri atrás dele com o facão Corri, eu não nego pra ninguém, não Por quê? Eu peitei na moto dele, eu vim, ó Eu não nego que eu tô bêbado, não Eu peitei na moto dele, eu falo Eu peitei na moto dele Quando eu peitei, ele levantou a minha moto Dizendo que ninguém ia levar ela de lá Eu também só levantei Ele disse que ia chamar a polícia Pode chamar Ele pegou e deu um chute na minha moto Aí eu peguei e dei um chute na dele Essa moto aí é tua, é que tá aí a vermelha? É minha Ele pegou e deu um chute na minha moto Eu peguei e dei um chute na dele Ele pegou e pegou um pedaço de pau pra me bater Aí começou a confusão dele? Não, não teve confusão não Ele pegou um pedaço de pau pra me bater Eu peguei o facão com o redor dele Só isso Mas ele que começou, chutou a tua moto primeiro, foi ele? Eu chutei a dele Aí ele pegou o pau e tu pegou o facão Batei, se eu vou te matar, vem aqui Pegou o pedaço de pau Eu peguei aqui o facão, o facão tá ali Esse experimento aí foi do acidente, foi? Não, foi da queda Mas tu ia cancelar o CPF lá do Rafael? Não, ia não É porque tu tava só se defendendo Ele que começou, partiu pra cima e tu foi também, né? Eu falei com o guardaço dele, eu não nego não Eu corri mesmo Mas pegasse ele, ia cancelar o CPF? Ia não, ia não Ia fazer o que então? Nem pra nada, não ia dar pra nada nenhuma não Se eu te desse uma paulada lá Aí é o jeito A gente recebeu uma denúncia via Copom Que tinha um acidente de trânsito E possivelmente as vítimas estariam em via de fatos Deslocamos até lá Chegamos, verificamos a situação Foi constatado Mas já tava mais calmo Tinha um facão lá A vítima tinha Tava ameaçando o outro lá A cidade vai chamar Rafael, né? Diante da situação, derrubou de prisão Conduzimos mesmo pra DP Pra autoridade judiciária tomar as providências Só dada a informação que logo após o acidente O conduzido, o Elenilson, ainda Perseguiu, correu atrás do Rafael E por pouco O pior não aconteceu Ele não tirou a vida aí do mesmo, né? É isso mesmo Foi passado por populares lá que estavam no local Que isso aconteceu E isso mesmo que o Elenilson Corriu atrás do outro cidadão chamado Rafael Procedimentos contra o Elenilson? Agora vai caber a polícia judiciária Fazer os procedimentos A polícia militar Trouxe até a DP Pra apresentar os mesmos Tchau, tchau, tchau